Não há direito. Em vez de adotar uma criança, adotou mais uma cabela. Não é? Isto podia ser um comentário dos tais. Aí está. Chiclete. Apresentada à sociedade. Sabes que é tipo um urso de peluche. Ah, danada. É tipo um urso de peluche. Ah pá, tu és muito fraquinho. Afinal, quem é o maricas aqui? Eu sei. Já tiveste a levar dentadas alegremente. Claro, então. És muito frágil. É tipo um urso de peluche com uma ratoeira dentro. É tipo, ai que fofo. Não é, traz. Nestas idades, nestes meses. Quantos meses tem? Dois meses. Dois meses. Portanto, e ainda vai ser assim por um bom tempo. Sim. São agulhas os dentes, não é? Pois são. É pá, são mesmo. São os dentes de leite. Olha lá. E como é que a chiclete entrou na vossa vida? A chiclete foi... É pá, andámos a procurar sucessoras para a uva. Muito rapidamente. Porque há muito aquela lógica de algumas pessoas que, quando lhes morre um animal, pensam, não vou ter mais. Acabou. Ah, não, não. Eu é logo outro. E nós não somos dessa escola de pensamento. Eu também não. E o Pedro... Eu é logo outros. Pois. O Pedro, o meu filho, estava doido para que tivéssemos um cãozinho pequeno, que ele pudesse cuidar logo deste pequeno. Também ajuda, não é? No desgosto. Sim. E então isto foi encontrado no site, no Adota-me. Estava... Sim, mas esta estava mais longe que Borba. Estava. Esta estava ao cuidado do grupo de amigos dos animais de Felgueiras, que é um grupo de... É pá, de duas senhoras incríveis. Acaba por falar mais com a Sílvia, que de facto tem uma zona muito grande, onde neste momento tem para aí 70 animais, dos quais elas cuidam com uma entrega e uma abnegação incrível. Elas vivem para aquilo. Habitualmente é assim. Estas associações. É isso. E portanto, esta era filha... Havia duas irmãs. Era uma das irmãs, filha de uma cadela que estava abandonada. Mas tu apaste-nos-te logo através do site? Através da fotografia. O Pedro viu-a primeiro e ficou doido com ela e disse tem que ser esta. Tem que ser esta à próxima. Como é que ela é? Já dá para perceber o seu temperamento? Ela tem coisas muito boas. Ela é muito cachorro. Tais como dorme a noite toda seguida e acorda todos os dias às 6h47 da manhã. Portanto, não pede peito a meio da noite? Não. Não, não. E depois o que é que tem mais? Já percebeu que o exterior é para fazer xixi e cocó? Falta-lhe perceber que o interior não é. Estás a perceber? Se a gente a põe lá fora, ela diz assim, senhor, umas ervas no quintal. Pumba. Está feito. Pronto. Agora estamos a tentar explicar-lhe que dentro não, fora sim. Leva o seu tempo. Mas, de resto, como todos os cachorros, gosta de morder coisas. Não precisa mesmo de morder, não é? Claro. Para já tem os seus brinquedos, vai morder os brinquedos. Tem os brinquedos favoritos, sim. Até aos brinquedos tudo bem. O pior é o resto. Sim, sim. É isso. Porque ela vai aos cabos. A mim assusta-me quando a vejo roer cabos de eletricidade. Temos que estar sempre em cima do acontecimento. Agora, a questão mais tensa é com a Flor, que é uma senhora. Pois é. E que não tem muita paciência para isto. Ainda por cima, ela faz à Flor aquilo que nos faz a nós. Que é ver a Flor com as patas penduradas numa cadeira. Vai lá dar dentada. A Flor já lhe deu uma trinca de aviso. E ela continua a ir? Não aprendeu? Está mais reticente. Mas de vez em quando ainda tenta. Mas chorou muito. E pá, com a trinca da flor foi tipo... Este o amor pelos animais tem a ver com a tua infância? Ou não? Não sei. É uma coisa muito natural em mim desde sempre. Eu lembro-me que houve um cão em particular na minha infância que me... Mas havia queijos na tua casa? Sempre houve. Havia. Sempre houve na minha vida. Ah! Bom. Boa estar sonso. Queres que eu vá para aí para ela me dar dentadas que eu aguento? É isso, é isso. Não, mas o meu avô tinha construído uma casa... Ah, porque eu achei esta fotografia maravilhosa que ali é a flor. É, a flor e a uva, sim. Toda as carrapas chadas. A flor mete-se nestas poses. É verdade, as fotografias. Mas tínhamos uma casa de férias numa zona que hoje é mais prédios do que outra coisa, que era a Rinchoa. Mas nos anos 60 aquilo era uma zona de veraneio. O meu avô tinha lá uma casa... Nem pensar que a Rinchoa era a zona de veraneio. É incrível, não é? É incrível. Mas era de facto. Ali perto de Sintra eram árvores e pinhais e era linda. Eu tenho memórias incríveis da Rinchoa nessa altura. Pois não podemos dizer que seja linda. Ah! Ah! Mas são verdes. Ah, filha da mãe! Ah! Não, filha numa grandessíssima cadela. Pois é, sem dúvida, literalmente. E pronto, e nessa casa havia de facto cães e houve um ringo que era o meu cão. O ringo era uma... Tínhamos uma ligação tremenda. Andávamos a explorar os campos inóspitos da Rinchoa. Eu e o ringo. Mas um cão meu, em minha casa mesmo, foi em 97, quando eu adotei a Jamie. Epá, que era uma cadela que fez uma espera a mim e à minha mulher da altura, a Anabela, quando nós saímos de um autocarro. Ela estava à nossa espera na paragem. Foi atrás de nós, até à porta de casa e adotá-me-la. Acalmou. Parece sim. Ela depois desliga. Tem momentos de estria. Uma hora de estria. Hora e meia de sono profundo.